A gente começa hoje falando sobre Copa do Brasil, noite de confrontos na competição nacional. A primeira vitória do Santa Cruz de Natal, que pode ser considerada a mais importante da história do clube. O Tricolor fez sua primeira partida na Copa do Brasil, venceu o Tupi por 1 a 0 e se classificou para a segunda fase da competição. Vamos conferir esse jogo? Era estreia, e não era qualquer estreia não, era histórica. Na primeira participação do Tricolor de Natal na Copa do Brasil, em casa, só a vitória importava para a equipe Potiguar. Do outro lado, o Tupi jogava recuado, pelo empate. Os mandantes logo trataram de impor o jogo, foram para cima do time mineiro. Aos seis minutos, o Tricolor perde a primeira chance clara de gol. Beleu manda para a área, o lateral Denis recebe na cara do gol e chuta por cima. O Santa tenta com meia Diógenes e essa bomba, que para na defesa de Ricardo Vilar. O Tupi estava apagado em campo, era a oportunidade do Tricolor buscar o resultado. No cruzamento, Nego Potiguar manda forte demais. O Santa insiste nas jogadas aéreas. Até que neste cruzamento, o lateral Denis, que estava jogando como meia improvisado, dessa vez, não desperdiça. Edson Capa ajeita e ele, de cabeça, finalmente balança as redes. Alívio para os donos da casa. Não foi muito rápido o lance, eu só vi que o Capa conseguiu escolar para mim, eu só cabeceei. Eu nem olhei se a bola entrou, só vi o time comemorando e eu saí para comemorar também. Um gol muito importante, mas o time de Fernando Tonê sabia que 1x0 era pouco. Qualquer deslize, o Santo estava eliminado. Então, o Tricolor continuou no ataque. Faz tudo certinho. Avança, se livra da marcação, fica cara a cara com o goleiro, mas na hora de finalizar, Diógenes. Deixa para Nego Potiguar, que manda para fora. Na etapa final, o ritmo é outro. O Santo entra um pouco mais recuado. Demora para buscar o gol. A primeira chance surge em cobrança de falta. Diógenes cobre em chute direto para a defesa do goleiro. No rebote, Vitor Lindenberg desperdiça. Em nova tentativa, o camisa 6 arrisca uma bomba de longe. E quando o adversário vai para o ataque, Pedro estava atento para fazer a defesa. Neste lance, o camisa 5, Rodrigo Jesus chega forte demais e acaba expulso do jogo. Com o A Menos, a situação fica ainda mais complicada para o Tupi. E nem a entrada de Romarinho, filho do craque Romário, mudou o rumo do jogo para os mineiros. O Santinha vai com tudo para cima do gol do adversário. E já no fim do jogo, o atacante Marcos se machuca após dividida. O atleta deixa o campo de ambulância. Com 2 a menos, o Tupi não tem mais tempo de reverter o placar. Fim de jogo, vitória inédita para os donos da casa. A primeira vitória da temporada para o Tricolor veio na hora certa. Na partida mais importante para o Santa Cruz de Natal. Depois de perder diversas oportunidades, um simples 1 a 0 garantiu uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil. E mais uma bolada de 600 mil reais. Feliz da vida com a vitória para o Santa, não importa o próximo adversário. Agora a equipe está pronta para seguir adiante na competição nacional. Vamos continuar trabalhando, pensar agora no estadual, porque nós estamos numa situação totalmente desfavorável. E depois, quem vier o adversário, nós vamos estudar como nós estudamos no café da manhã, no almoço, na janta, a gente estudava o Tupi. E isso vai ser feito com o próximo adversário também. Ok.